Não precisa ser poeta Numa folha de papel Eu vou escrever Que você é a estrela Que mais brilha no meu céu Eu vou gritar Pro mundo ouvir Que só com você Eu posso ser feliz E sonho mandei Um anjo avisar Que vai cair Uma chuva de prada Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Eu vou escrever Que você é a estrela Que mais brilha no meu céu Eu vou gritar Eu vou gritar Pro mundo ouvir Que só com você Eu posso ser feliz Em sonho mandei Um anjo avisar Que vai cair Que vai cair Uma chuva de prata Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Pra gente se amar Se amar Pra gente se amar Um anjo avisar Pra gente se amar O que é isso?